Olá amigos do canal Deskestock, sejam bem-vindos mais uma vez, designer exclusivo e elegante. Este relógio automático, pago onde o designer o foi cuidadosamente projetado para fornecer a combinação perfeita de força e elegância. O designer minimalista no mostrador, apresenta uma exibição de data, que adiciona um visual minimalista e de alta qualidade. Durável e confortável. O relógio de pulseira de aço inoxidável. Não só dá ao seu pulso uma sensação de conforto, mas também facilita a combinação com sua roupa. Relógio à prova d'água para pressões de até 10 barras. Feito de vidro de safira sintética, este relógio aumenta a resistência ao vidro e proporciona resistência a arranhões. . Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto